Abre o olho, viu? Sabe por quê? Clube Zaneto e Cristiano, banda cover. Cuidado, ó. Cuidado. 11h32. E uma notícia que acalenta a esperança do mundo todo é porque o presidente ucraniano Vlodomir Zelensky disse na noite de ontem, segunda-feira, que está disposto a discutir um compromisso de Kiev de não buscar se filiar à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em troca aí de um cessar-fogo, que seria então a retirada das tropas russas e a garantia da segurança para a Ucrânia. Ele disse, abre aspas, é um compromisso para todos. Para o Ocidente, que não sabe o que fazer conosco no que diz respeito à OTAN, para a Ucrânia, que quer garantias de segurança, e para a própria Rússia, que não quer nova expansão da OTAN, disse então o presidente da Ucrânia, Vlodomir Zelensky, acalentando a esperança do mundo todo para o cessar-fogo dessa terra, dessa guerra, nessa terra louca, neste mundo de 2022.